Olá pessoal, tudo bem? O canal completou 17 mil inscritos e daí eu pensei em trazer 17 curiosidades sobre mim que tem a ver com o ukulele porque eu achei que seria interessante vocês saberem mais ou menos de onde que saiu esse negócio de tocar o ukulele Vamos lá! Bom, eu comecei a gostar de ukulele porque eu achei que combinava com a minha voz e com o meu tamanho também Eu descobri o que era o ukulele, o nome e tudo mais no blog Bolas de Meia da Ana Arantes Eu comecei a tocar ukulele em 2013 quando eu ganhei meu primeiro ukulele de presente de aniversário e eu passei a madrugada inteira tocando Atualmente eu tenho 5 ukuleles Eu comprei um dos meus ukuleles tocando ukulele A primeira música que eu aprendi a tocar foi uma música chamada Until We Both Know de uma cantora chamada Melissa Otto Não sei se é assim que fala o nome dela, mas enfim A música que eu mais gosto de tocar é Just You and Me da Zia B Porque parece que eu toco pra caraca, mas... A música que eu menos gosto de tocar atualmente É velha infância dos tribalistas Porque eu já toquei tanto essa música que eu cheguei no ponto de enjoar dela Então, é Meu ukulele favorito é o Concert da Kala Que é o que eu mais uso aqui no canal Sempre me perguntam qual é esse ukulele Ele é um Kala, K-A-C-E E ele é meu favorito porque além da qualidade dele que é boa Eu comprei esse ukulele tocando ukulele e cantando Então ele foi o meu primeiro ukulele que eu comprei realmente fazendo música Então é por isso que ele é meu favorito A minha primeira grande influência do ukulele foi a Dory E também foi por isso que eu gostei da ideia de ter um laço no ukulele E eu usei o laço vermelho por bastante tempo Até pouco tempo atrás E eu não uso mais esse laço porque eu não me identifico mais com a ideia geral Que um laço no ukulele traz Eu não toco só ukulele Eu comecei tocando violão quando eu tinha 14 anos E foi só violão por bastante tempo Eu tinha canal aqui no YouTube só tocando violão Eu tenho vídeo tocando violão aqui também, tá? Vocês nunca... Vocês sempre me perguntam se eu toco outra coisa Ou quando eu falo que toco violão ninguém lembra Mas eu tenho vídeo aqui no canal, vários vídeos tocando violão também Então deem uma olhada Essa é pra galera que sempre manda mensagem nos comentários perguntando Gente, cifra... Oquecifras.com.br Oquecifras.com.br Sim, eu pego as cifras lá na maioria das vezes São pouquíssimas as vezes que eu não pego a cifra lá Porque eu já tinha antes Ou sei lá, tirei de ouvido Mas... Que é uma coisa bem rara também Mas... Oquecifras.com.br Eu fiz um monte de amigos tocando ukulele Eu tinha muita dificuldade de compor usando ukulele Acho que era falta de intimidade mesmo E até hoje eu na verdade prefiro compor usando violão do que ukulele Mas eu já consigo compor no ukulele também Quando eu comecei a tocar E isso é geral Não só ukulele A minha única intenção era conseguir compor as minhas próprias músicas E até hoje eu prefiro que outra pessoa toque pra eu cantar Que eu consigo me concentrar só em cantar Mas... A necessidade fez a gente tocar, né? Então por isso que raramente Quer dizer, raramente não Vocês não vão me ver tentando fazer um negócio super virtuoso Ou alguma coisa instrumental Porque não é a minha vibe Minha vibe é realmente cantar Só que aí eu preciso tocar também, né? Porque a necessidade fez isso aí Enfim, essas foram as 17 curiosidades sobre mim e ukulele E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Cliquem em gostei Se inscrevam no canal pra não perder os próximos vídeos E é isto Muito obrigada a você que já é inscrito aqui no canal A você que tá chegando agora Eu espero que você goste do que já tem por aqui Eu espero que você se identifique o suficiente pra ficar E ver o que vem por aí também E é isso, gente Gratidão Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo